Meu coração, não sei porquê, Bate feliz, quando te vê, E os meus olhos ficam sorrindo, E pelas ruas vão te seguindo, Mas, mesmo assim, foge de mim. Meu coração, não sei porquê, Bate feliz, quando te vê, E os meus olhos ficam sorrindo, E pelas ruas vão te seguindo, Mas, mesmo assim, foge de mim. Oh, se tu soubesse como eu sou, Tão carinhoso, de muito e muito que te quero, E como é sincero, meu amor, Eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 Vem sentir o calor dos lábios teus, A procura dos teus, Vem, eu adoro essa paixão, Que me deforma o coração, E só assim, então, Serei feliz, Serei feliz, Bem feliz. Oh, se tu soubesse como eu sou, Tão carinhoso, Muito e muito que te quero, O mais sincero, Como é sincero, Ou se tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 Vem sentir o calor dos lábios meus, A procura dos teus Nossa escada me não quer trazer outra voz E matar essa paixão Que me der força O coração e sol assim Venha ser feliz É feliz Cres meu coração, vai Meu coração Meu coração Meu coração Quem gosta de Luiz Vieira